Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à edição desta segunda-feira de nosso TJ Regional. E olha só o que nós destacamos para você. Professores em greve ocupam Secretaria de Educação. Independente empata com Águia de Marabá e ainda busca classificação no Parazão. Pescadores reivindicam seguro defeso. Dezenas de quilômetros de ruas com buraco é o retrato de Zuburuí neste inverno. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Transtorno e descaso preocupam moradores que trafegam pelas ruas de Itucruí. A população pede providências. Quem trafega de moto ou carro aqui na cidade de Itucruí reclama. Um asfalto desse, no mínimo, era para você puxar 40 km por hora, que é o permitido em uma via, né, em uma cidade. Sendo que hoje você não pode puxar nem 20 km por hora em uma buraqueira dessa. A gente está esquecido praticamente em uma cidade dessa. Aqui é muito difícil a gente passar por aqui porque toda vez que a gente passa, sempre a gente cai num buraco, né. Pegaram geralmente em toda a cidade, em todos os bairros. Além dos prejuízos, o risco de acidente é preocupante. A gente vai tendo prejuízo de cada dia, dia, dia. A gente não tem condição, não ganha dinheiro para levar para a oficina porque o buraco é disso aí, ó. De uma ponta a outra da rua, não é só aqui não, todos os bairros. E os riscos? O risco é grande, tanto para nós como pedestres motoqueiros, porque motoqueiros passam para a gente do lado errado, né, com duas, três pessoas em cima da moto. A gente pensa que ele vem por aqui, ele vai por lá, ele vai deviar do buraco que ele está do lado de lá, devido às condições precárias que tem na rua. E se está chovendo, os buracos são verdadeiras armadilhas. Aqui a gente corre muito risco de acidente, principalmente quando está chovendo. Quando está chovendo, a água, ela tampa os buracos, entendeu? Aí a gente passa e só sente aquele baque. Essa é a rua São João, localizada no bairro Para Voar. A via estreita tem buracos de todos os tamanhos. Moradores e condutores de veículos estão cansados com a situação de abandono. Se melhorasse isso aí hoje, dentro de 24 horas era bom demais. E não falando lixo, tem rua que a gente tem que parar para o próximo passar. Como eu moro aqui há mais de 40 anos, desde 80 que eu moro aqui, vejo uma situação dessa. Nunca na minha vida é a primeira vez. Os flagrantes não param. São notórias as dificuldades enfrentadas ao trafegar em diversos trechos e por toda a cidade. O descaso na cidade está horrível. Essa buraqueira, Tucurui, nunca chegou a uma situação dessa. É uma tristeza para nós, Tucuruienses. Nunca vimos uma situação de Tucurui. Muito prejuízo, os carros arrebentam a todo, é pneu que estoura, é roda que empena. É buraqueira horrível aqui, tem que arrumar. Não tem condições. As põe toda quebrada em Tucurui. Não tem lugar para você passar, ir pela rua de Tucurui, o Vargas, tem que estar fazendo zigue-zague. Até achar onde você quer chegar, porque está tudo cortado. Não tem uma situação dessa, está muito delicado de Tucurui. Pedestres e motociclistas são os mais prejudicados. Um buraco desse, para a gente que travela, é perigoso. Você bate num buraco, você corta um pneu, acontece um acidente com você. Mas a situação da sua rua, o senhor falou que ainda é pior do que essa. A nossa rua é muito precária. Qual é a rua? A rua São Paulo, no Palmares 2. A nossa rua, para a gente que mora lá hoje, para sair, até de pé está difícil para sair. Cansados, todos pedem providências. Eu gostaria de pedir que alguém olhasse para nós, não só pela nossa rua, mas pela cidade toda. Precisa urgentemente de reforma aqui, urgentemente. Tem que haver uma providência, tem que haver gente. Vamos acordar, povo de Tucurui. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Tucurui está acabado, a gente está passando fome nessa cidade. Algumas ruas da cidade já começaram a receber a operação tapa-buraco. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Um empate marcou a visita do Independente ao Águia de Marabá no último sábado. É um jogo muito equilibrado. A gente tinha conversado, tinha passado para os atletas. Principalmente nesse início, aqueles 10, 15 minutos iniciais, a gente sabia que haveria aquela pressão. E no final também, é porque o Águia jogando em casa tem essa característica. Mas nós conseguimos equilibrar, tivemos oportunidade também, primeiro no segundo tempo, o Águia no segundo tempo mandou, principalmente no final do jogo, mas um empate aqui em Marabá contra o Águia foi um bom resultado, até porque nós vamos jogar em casa. Contra o Bragantino na terça-feira, tentar buscar a vitória para poder tentar buscar a classificação. O time jogou cinco vezes melhor do que jogou contra o Paragominas e ganhamos o jogo. O futebol tem dessas coisas, você tem que ter cabeça fria. Parabenizar os garotos, infelizmente tem dia que a bola não entra. Hoje foi esse dia. O Independente não chutou uma bola no gol no segundo tempo. O time bem compactado, bem marcando, bem diminuindo o espaço, igual a gente pediu. Estou feliz, só não estou mais feliz porque não saiu a vitória. Amanhã, às oito horas da noite, o Independente enfrenta a equipe do Bragantino no Navegantão com transmissão pela Rádio Floresta FM. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a Associação das Igrejas Evangélicas de Tucuruí. De acordo com a diretoria, a União das Igrejas tem como objetivo prestar diversos serviços com o desenvolvimento de projetos sociais. E a gente conversa com o presidente da Associação das Igrejas Evangélicas aqui de Tucuruí, o pastor José Maria. Pastor, fala um pouco dessa associação, qual o objetivo? Olha, o objetivo da associação é fortalecer o segmento evangélico, né? Porque até então as igrejas têm lutado, trabalhado sozinhas em si, mas a associação vem dar o apoio para as igrejas se fortalecerem na parte burocrática, porque muitas igrejas hoje funcionam sem a sua documentação de origem, a qual mais tarde não possa haver uma restrição a respeito do governo, as cobranças. Então a associação vem dando apoio para as igrejas se fortalecerem nesse sentido. E atualmente quantas igrejas têm associadas, né? E como fazer para se associar? Olha, hoje nós temos 68 igrejas já associadas, né? E pedimos também aos pastores que têm a sua igreja que ainda não estão associadas, que nos procurem. Procurem a associação, a nossa secretária, para que você traga seus documentos e participe, né? Participe das nossas reuniões, dos projetos que a gente tem para as igrejas de hoje e para as igrejas futuras, porque a associação vai dar a continuidade, né? Porque hoje nós estamos aqui representando a Associação de Igrejas Evangélica Ayete, então nós vemos que as igrejas estão sentindo a necessidade de um apoio, porque hoje nós estamos passando dificuldades financeiras e muitas outras áreas, e nós sentimos essa necessidade de apoio, né? Tanto apoio físico como apoio financeiro. Quais os dias das reuniões, né? O local, o horário? A data de reunião é todo último sábado do mês. Todo mês, no último sábado do mês, nós temos reuniões ordinárias, né? Então, você que quer participar, nos procure. Vem até nós que a gente vai dar todo o horário. O horário é às 19h, ou seja, às 7h da noite, na Igreja Assembleia de Deus, Missão Nacional, lá do Pastor Assis, no bairro Garipé. Centenas de pescadores ainda não receberam o seguro defeso. Eles fizeram um protesto na frente da colônia de pescadores. Os pescadores têm comparecido de forma constante à colônia, a fim de obter respostas sobre o pagamento do seguro defeso. Arlete é uma das pescadoras e diz que nunca recebeu nenhuma parcela. Eu estou aqui, justamente, que falaram que hoje ia cair uma lista, né? Com o nome dos pescadores. Aí a gente veio, cheguei aqui, perguntei para o presidente, ele falou que ainda não veio essa lista para cá, que é para a gente ter paciência, que é o sistema do INSS. E até agora, aí eu perguntei para ele, sim, quer dizer que nós vamos ficar à disposição de sistema agora. Sendo que a pesca já vai abrir dia 1º de março, a pesca abre e o pescador até hoje não recebeu. E há quanto tempo que você está andando para cá? Já tem dois meses eu andando. Venho hoje, venho amanhã, venho hoje, venho amanhã. Toda segunda que fala que vai cair uma lista, eu estou aqui. Dezenas de pescadores estiveram aqui na colônia a fim de obter respostas sobre o seguro defeso. Eles alegam que, além do limite de 5 kg para o pescado, ainda contam com o atraso de quase dois meses nos pagamentos das parcelas. Para eles, as dificuldades em pagar as contas e ainda até chegar aqui na colônia, são cada vez maiores. Se o pescador, pelo menos, pudesse pescar 10 kg de peixe para vir vender na rua, para comprar menos combustível para ele voltar, era bom, mas ele não pode. Hoje, se a SEMA pegar ele pelo menos com 5 kg de peixe, ele vai para a cadeia. Ele vai ter que responder para aqueles... E o seguro? E o seguro? É isso que eu quero me perguntar. Sim, se tivesse fechada a pesca, mas tivesse saindo o seguro todo mês, como era para sair, aí ele estava no direito. Vocês esperam providência? E nós esperamos, nós esperamos que resolva isso, porque a pesca vai abrir. E agora? E eu convido os pescadores para nós participar de uma reunião e procurar resolver isso, porque já estamos servindo de palhaço. Segundo o presidente da colônia, há mais ou menos duas semanas, cerca de 500 pescadores receberam os pagamentos. Mas devido a um problema no sistema em Brasília, ninguém mais conseguiu receber. Há cerca de duas semanas, saiu uma lista, né, de quase 500 seguros, 400 e pouco, né. E de duas semanas para cá não saiu mais, né. O problema é que está no sistema ali em Brasília, né, que estão fazendo o sistema, normalizando o sistema para liberação desse benefício, entendeu? Então, o pescador deve o quê? Esperar mais um pouco? O que tem que fazer? É, tem que guardar. Estamos a guardar o sistema, normalizar, que até agora não normalizou ainda, né. Então, nós estamos com essa dificuldade agora. Inclusive, nós temos uma reunião agora em Belém, né, dia 22, próxima sexta-feira. Vamos ver, e tem uma assembleia no sábado, né, dia 23, lá embaixo, e outra nas ilhas, tá, para falar sobre esse sistema, esse seguro atual, e esse seguro também de 2016, que não foi pago, e a portaria 11 também, que ainda não foi pago. Em Tucuruí, cerca de 3.200 pescadores ainda não receberam o seguro-defesa. Cerca de 3.200 pescadores ainda faltam receber esse benefício, né, incluindo o de 2016, né. Profissionais da educação ocupam CEMEC em Tucuruí para protestar contra o novo desenho curricular. Um caixão e uma faixa em frente ao prédio anunciam a ocupação da CEMEC. Profissionais da educação ocuparam na manhã desta segunda-feira a Secretaria Municipal de Educação de Tucuruí. Tom Porfim, coordenador do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, explica que a principal pauta de reivindicação é o novo desenho curricular. A pauta continua sendo o desenho curricular, desenho arbitrário, clandestino, porque não foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Nós chegamos aqui no prédio da Secretaria, na segunda-feira, dia de trabalho, nós fomos até o gabinete da secretária e foi informado que ela está no prédio da Prefeitura. Nós estamos até aguardando a secretária para a gente receber a resposta que nos foi prometida no dia 4 de fevereiro, início do mês. A posição da categoria é essa, para que se revogue o ato arbitrário e ilegal que está sendo praticado pela Prefeitura e SEMEC no início do mês. Ainda pela manhã, nossa equipe esteve no local e procurou a Secretária Municipal de Educação, mas foi informada que apenas o secretário adjunto estava no prédio e o mesmo não poderia receber a imprensa. Os profissionais entraram em greve na última quinta-feira. Além dos protestos, outras providências estão sendo tomadas pela categoria, entre elas o registro de um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Itucruí. A primeira atividade nossa hoje foi uma carreata. Nós fomos já à Câmara Municipal e protocolamos também documentos pedindo para que os vereadores, nos termos da lei orgânica, se posicionem no sentido de fazer acabar qualquer ato arbitrário do governo. Os vereadores têm poderes para isso, garantido na lei orgânica do município. E agora nós estamos aqui no prédio da Secretaria, sem prejuízo ainda do nosso ato lá na Delegacia. E o que se busca na Delegacia é exatamente registrar BO para que a gente possa instruir uma queixa-crime em face da secretária ou contra a Secretária Municipal de Educação de Itucruí, porque ano passado, semana passada, passou a querer intimidar os trabalhadores em educação. E nós estamos aqui para dizer que nós não temos medo de cara feia, nós estamos aqui para dialogar, nós estamos acostumados com o menino puxando barra de saia e barra de calça, e a gente gostaria que os prepostos do município se comportassem como adultos, sentassem, olhassem o olho no olho, reconhecessem o erro e destravassem essa pauta aqui, todo mundo em voltar para o trabalho e nós decidimos, definimos um calendário de reposição das aulas. De acordo com os manifestantes, o novo desenho curricular compromete o ensino da rede pública municipal e por isso eles buscam uma negociação com a Secretária de Educação e com o governo municipal. A greve continua, a nossa greve é por tempo indeterminado, e a culpa é do prefeito e da Secretaria de Educação. Os profissionais da educação desocuparam o espaço da Secretaria de Educação já no final da tarde de hoje. Assim, vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho pela audiência e a toda a nossa equipe, pelo garoto que trabalha. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitiu. Legenda Adriana Zanotto